Fá, galera, beleza? Eu sou Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de DripCraft, nossa linda marca série de Minecraft com modos do Minecraft, por vocês com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil. E no vídeo de hoje, mas gente linda, mano, o Lajota PVP vai continuar o progresso de deixar ele com a armadura mais tunada do modpack. Porque pra quem não tá ligado, vocês comentaram, Lajota armaduras, Lajota armaduras, Lajota armaduras, então, Lajota armaduras. No penúltimo vídeo, eu aumentei a minha vida até os corações roxos. Como vocês podem ver aqui, eu tenho mais de 100 de vida. Porém, não é o suficiente. Eu também fui atrás de fazer a armadura de sangue do modpack, que é essa daqui. Porém, ainda também não é o suficiente, porque pra ser sincero, a armadura de sangue, ela vem equivalente ao nível de uma armadura de ferro. Então, eu tenho que melhorar ela. E ela é uma armadura bem legal, porque com ela tem o altar e tem o montão de coisinha do mod que eu posso melhorar a defesa, o quanto de vida eu tenho, se eu não me engano a velocidade e mais um montão de outros upgrades. Porém, o que eu tô focado é em aumentar a minha vida. E a defesa também é legal. E pra fazer isso hoje, a gente vai ter que fazer uma farm tunada pra farmar os líquidos do mod, pra poder dar upgrade colossal na nossa armadura. Vai ser bem legal, sinceramente. Tô bem animado. Mas antes, gostaria de pedir pra todo mundo, desce aí no vídeo, ó. Deixa o gostei. Se eu gostei, é a forma de mostrar que você tá gostando dos projetos do Mandela Jota aqui na série e de apoiar ter dois vídeos no dia no canal. Se esse vídeo pegar 30 mil gosteis antes das 5 da tarde, hoje ainda vai ter um segundo vídeo. Então deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você saber quando sair. E o mais importante de tudo, chama algum amiguinho pra assistir o canal, porque só assim o canal do Mandela Jota vai crescer e a gente vai chegar a 1 milhão de inscritos. Porém, antes da gente fazer isso, renomearam minha wheystone pra Lauis Genesiões. Já sei quem foi. As Craft Girls renomearam a minha wheystone por causa que a dela estava escrito errado. Agora tá certo. Então, Craft Burrows. Enfim, antes de qualquer coisa, o que eu queria fazer era ir na cidade, porque a gente tem que pegar nossos minérios hoje, porque a gente vai precisar deles pra poder fazer o nosso vídeo. E com isso, a gente pode aproveitar e dar uma olhada no que mudou na cidade. Por sinal, nessa elevadora apareceu uma loja. Eu gostei da cor roxa, porém ela não tá funcionando ainda. Então vamos esperar que no futuro eu quero vir aqui. Enfim, no momento atual, o que eu preciso é vir aqui na loja do Cotox e triplicar minérios. Cara, sério que eu não consigo pegar minério porque lotou todas minhas crates? Gente, a máquina de minérios não terminou porque eu consegui lotar tudo. Tá, eu tenho uma ideia. Calma aí, calma aí. Então eu chamei o Alquinho PVP. Oi, Alquinho PVP. Oi, lá, JPVP. É, Alquinho, olha essa crate aqui. Você percebeu que tem minérios aqui, né? Aham. Então você pode pensar, putz, então esses minérios não vão na máquina, por isso que estão aqui, né? É. Não, Alquinho, não. Lotamos todas as crates. Mentira. Sim, lotou. Tem coisa em algumas crates aqui ainda pra fazer. Mas, Alquinho, eu tive uma ideia. Ó, o que você acha? Já que toda hora você e eu ficam indo na casa um do outro pra pegar item um do outro todos toda hora, já é um bagulho normal isso. A gente não une o nosso sistema de baús e aproveita e faz uma transferência desses itens tudo pra lá. O que tu acha? Uau! Mano, eu adoro a ideia, até porque eu vou te contar um segredo, LG. Ontem eu tava tentando colocar item no meu sistema e não cabia mais. Você botou no meu? Não, eu tive que colocar uma crate a mais, só que sabe aquela minha estante de livro bonitinha lá? Sei. Não cabe mais nada lá. Não, relaxa, Alquinho, eu tenho um plano. Ó, a gente, vamos, vamos pra, vamos pra sua casa. Alquinho, eu necessito que você me mostre aonde tá o seu sistema de baú, não esse daqui, tipo, onde tá os seus baús em si. Então aqui. Ó, se você pegar um pequeno machado, inclusive, tem um jeito mais fácil da gente gerar isso aqui, ó, que é se a gente ficar pequeno. Tá, vamos ficar pequenininho. Meia altura tá bom, ó, tá tudo aqui dentro, LG, ó, ó, tá vendo? Tá, ele vem até aqui só? Não, eles tem atrás aqui também, ó, atrás ali e aqui atrás também, ó. Tá, mas esse aí que você mostrou que tá mais distante, naquele ali embaixo. É, esse aqui é os mais distantes, esse que tá embaixo e esse que tá aqui nessa parede. Tá, então faz o seguinte, Alquinho, fica nesse bloco aqui parado, tá bom, sem fazer nada. Ó, Alquinho, fica ali no buraco que eu falei, tá bom? Tá, tô ali no fundinho aqui, ó, exatamente onde eu tava. Ah, Alquinho, eu acho que o armazenamento fica até mais fácil, porque eu ia puxar desde a minha casa, mas na real, lembra que eu tenho a fornalha do Tinkers aqui que tem o sistema também? Eu vou puxar a parte dela, ó. Ah, boa, eu tô vendo aqui no mapa, ó, fornalha do Tinkers, eu deve ter o quê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, uns quinze, quinze pra vinte blocos de distância. Cara, eu acho que vai dar, ó, deixa eu ver, tô vendo seu nome, Alquinho, tô indo até aí, tô passando por baixo da estrada. Tá, então provavelmente vai sair no meu, no meu subsolo, mas posso, posso sair. Eu saí numa parte do subsolo que não tem nada, então ainda tá de boa. Deixa eu ir colocando o baú enquanto isso aqui também. Você tá colocando as que estavam cheias de almas vazias? Mas vazias, a gente vai usar um esquema mais da hora ainda pra pegar os itens. Eba. Ó, Alquinho, eu tô aqui, tenta me conectar de você até mim. Oi. Oi. Tá, nós tem que arrumar um caminho pra chegar dali até aqui, sem tampar suas coisas. Não tem problema tampar essa parte. A gente pode fechar isso aqui e fazer um cantinho onde sobem os baús. Vai ser mais fácil do que a gente tentar ficar achando outras soluções. Ó, a gente pode passar por aqui por trás também, olha. Ah, mas aí eu acho que vai ficar fora da casa ali, gente. Ah, não, não, dá mesmo. É verdade, tem todo um caminho aqui que não fica fora da casa, ó. É, ó. Ó, Alquinho, acho que você vai ter que tampar, tipo, um bloco aqui só. Tá, isso aí é de boa, eu boto um vasinho de flor, alguma coisinha assim decorativa, e eu acho que dá bom. Tá, então eu tampo aqui, 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 aqui a gente tampa depois. Pera, deixa ele fazer a ligação então. Tá, aqui, 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 aqui. Nossa, a boca vai ter um montão de baú. Aqui, 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 faltou crate. Pera aí, acho que eu tenho no meu... Eu tenho, eu tenho, mas elas estão com item. Não, pode estar com item, contanto tem a crate aí. Pode, tá, peraí que eu vou pegar. Ah, tem duas aqui no meu sistema, relaxa. Ah, então beleza. Uma e duas. Daí só ficou três bloquinhos aqui pra tampar, Alquinho. Tá, deixa eu ver aí fora como é que é o tempo pra tampar. Mas pelo que eu entendi é de boa. Ah, beleza, eu boto uns vasinhos de flor aqui, fica safe. Tá bonitinho. É, só tem que ver, pode fazer uma coisa difícil também, né? Tipo, um plano de ti só pra ninguém ver, né? Tem que bater nele. Meu Deus! Ué, que que é isso? Caramba! É de comer? Não, não pode matar ele, tadinho. Só dá um pouquinho nele. O que acontece agora? Deixa ele viva aqui. É, só um pouquinho, ok? Tá, sem massa ele. Vai, vírus, vem! Ele tá sugando meu sangue. Mano, o que ele tá fazendo? Olha isso, ele grudou em mim. Sai, sai, besouro. Um efeito. Por que você tá tremendo tanto? Você não tá, você tá tremendo um montão, você tá com frio? Não, eu tô tremendo de febre. Meu Deus! Tá bom, depois de um bom tempo, a gente finalmente entregou nossos sistemas, né, Alquinho? Sim, tá tudo conectado, um monte de item junto. Verdade. Agora, por exemplo, se eu escrever tesseract, tem três pra você, né, Alquinho? Tem três pra mim. Tá, eu peguei um, ficou dois aí? Ficou. Pega um aí também. Ó, vai ficar um, gente. Vou pegar, vou pegar. Pera, peguei os dois. Opa, peguei os dois. Bom, isso é bom, porque significa que tá funcionando. Então, Alquinho, agora o próximo passo é... Você tem uma crate aí? Tenho aqui, ó. Olha, a crate chegando. Boa, tá, Alquinho, agora é o seguinte. Essa crate aqui vai lotar de item. O seu trabalho vai ser pegar todos esses itens que vieram nela e colocar no sistema, tá bom? Pera aí, você vai fazer isso aqui e entrar lá? É, não, eu vou trazer os itens da cidade para essa crate. Daí a gente junto fica mandando para o sistema. Você vai entender, ó, eu vou colocar o tesseract aqui e eu vou configurar ele com uma rede de itens. Então, adicionar rede, o nome da rede vai ser... Mentira. L-E, que é de lá, J-O-Kin, e vai ser uma rede pública. Mano, pera aí, você vai criar uma rede do tesseract que vai transportar os itens da cidade para cá e a gente vai conseguir abastecir o nosso sistema, tipo, sem precisar ir para lá? Exatamente, nesse caso aqui vai ser uma rede de receber apenas. Agora eu vou lá na cidade, Arkin, se quiser pode vir também. Tá bom. Uau, quanta crate. Muito item. Agora o que a gente faz é pegar aqui alguns cabinhos aqui, né? Que eu vou precisar. E o que eu vou fazer é colocar um outro tesseract aqui, Arkin. O tesseract vai conectar na L-E itens e ele vai enviar apenas. Como assim, tá? L-E itens é a rede que você criou, que é para mandar os itens. Daí, ó, eu vou pegar todos os cabos aqui, vou colocar eles para pegar os itens. Tá. Ó, Arkin, basicamente, eu conectei todos os cabos que eles vão tentar sempre mandar os itens para esse tesseract. Tá. Esse tesseract vai receber os itens aqui, ó. Vou setar sete essa rede para apenas enviar. Então, na teoria, é para aquela crate lá que está recebendo item. Tá, então vai lá, vai lá checar se os itens estão chegando. Que eu fico aqui com a área carregada e pronto com isso aqui. Os itens já estão sendo pegos do nosso tesseract para a nossa crate. E está tudo feito. Caraca, mano, isso é muito prático, LG. É aqui em lajota automações gamers, né, Arkin? É nóis. É isso aí. Então agora é só esperar, então a gente já volta. Finalmente terminamos, Arkin. Tudo arrumadinho, tudo colocado no sistema. O LG tinha muito minério lá, né? Você tem alguma noção da quantidade que vai ter dentro do sistema? Tu já olhou? Eu não. Tá, eu chuto que tem dez mil carvão e quinze mil ferro. Dez mil carvão? E quinze mil ferro. LG. Acertei? Aumenta sua aposta de carvão. Oi? Vinte mil carvões? Mais. Ah, deixa eu ver isso aqui. Quarenta e sete mil carvões? Mano. É o quê? Mano, mil diamante. É o quê? Meu Deus. Isso fora se está em bloco, né? Ó, tem quarenta e sete mil carvões, tem mais seiscentos e vinte e dois carvões que não estão, tipo, processados, então eles podem virar o do de carvão. Exato. Caramba. Alegria. Mano, você tem, olha aqui, mil oitocentos e setenta e dois blocos de Inerte Crystal para produzir coisa do Elemental Craft. Eu nem sei o que é isso aqui. Vai lá e tem. Nossa, quero ver a parte da coisa agora. E a parte boa que a gente vai ter que ficar no zanzano de um baú para o outro, né? Agora. Agora só clicou, mexe. O Esmeralda também tem bastante para a gente consertar nossas ferramentas. Agora, agora tá chunar aqui. Mas aqui, enfim, agora eu tenho minhas coisas para fazer, que eu usei minhas armaduras, minhas coisas loucas, mas, ô, progressão, né? Progressão, gostei muito. Agora eu estou feliz, eu também vou dar uma trabalhada aí. E qualquer coisa, mano, tamo junto. É, fechou. Aproveitando, vamos só depois em off mesmo. Só para galera saber, pegar os baú que tem embaixo da minha casa, embaixo da sua e fazer uma mini sala aqui embaixo, que é no meio das duas casas. Em vez de fazer esse corredor de baú, que pode dar leve às vezes, né? Sim, concordo, concordo. A gente dá uma arrumada e faz um estoque central. Mas o que importa é que a gente consegue conectar tudo e tá cheio de item. Gigi, demais, né? Enfim, Arquim, beijo você em breve, amigo. É nóis. Valeu, é nóis. Bom, e falamos com o Aquinho e como vocês podem ver, agora a gente finalmente solucionou todos os problemas com itens. Agora tem os meus minérios, tem os meus itens unificados com o Aquinho que a gente estava precisando, que estava planejando fazer isso faz tempo. E agora tudo fica mais fácil. Porém, agora, com tudo todavia, nós temos que dar upgrade na nossa armadura. Porque para quem não tá ligado, no último episódio nós fizemos a Living Helmet, que é uma armadura de sangue que pode ser upgradeada e é uma armadura muito da hora. E bom, agora que nós temos aqui a armadura, a gente precisa melhorar ela. Então deixa eu mostrar para vocês que legal. Ó, essa aqui é a nossa Living Equipment, que é a nossa armadura. Agora, a nossa armadura ela se continge em algumas coisas, como os tomes de upgrades, que são papéis que funcionam para explicar como funcionam os nossos upgrades. Não vamos entrar nele por enquanto. Tá bom, entrando aqui no livro aqui do mod, tem algumas coisas. Esses dois primeiros aqui são explicações e esse terceiro aqui, se eu não me engano, também é. O que a gente quer saber são outras coisas. Primeiro, a lista de upgrades da armadura, que são esse primeiro, que aumenta aqui no Quebec que eu não tenho por que usar, um aqui que me dá proteção para flechas, esse já é um pouco mais útil, esse que aumenta a minha velocidade em até 150%, que esse é bem legal, esse que elimina a minha mudança de queda, que não é tão útil, e esse aqui que vai me ajudar a upar a armadura mais rápido, então é bem bom. Fora os que eu não mostrei, como esse aqui que é o Body Builder, que pode me dar resistência que no Quebec, e pode me dar até 5 corações de vida, que é basicamente um upgrade que eu faço só comendo, se marcar dá para passar até esse nível aqui, não tenho certeza. Esse daqui que me ajuda a minerar, mas eu não vou usar, um de Elytra, um que aumenta a experiência, resistência ao fogo, aumentar a minha vida em até 50 corações, esse com certeza vou fazer, resistência a poções, aumentar a altura que eu pulo e minha resistência a quedas também, e por último, mas obviamente não menos importante, aumentar a defesa da armadura. E o melhor dela é que é uma armadura que também pode ser totalmente encantada, com muitos encantamentos. O único problema é que agora eu vou começar a evoluir a armadura para pegar as coisas básicas, porém, a durabilidade dela vai se estragar quando eu faço isso, então, vou mostrar aqui para vocês, estou com a armadura aqui, então, por exemplo, eu estou aqui agora com 90 de vida, se eu não me engano, estou com a armadura completa, e eu vou pegar, por exemplo, essa Magician Blood Orb, que ela vai roubar meu sangue para ganhar poder, e olha, eu já consegui o Tog Palms, o Health e o Tog, que é defesa, vida e conseguir pontos mais rápidos, porém, não acaba por aí o que eu consegui só com essa pequena tirada de vida que eu dei aqui em mim mesmo, só de me curar, eu já estou pegando aqui agora o nível de vida 2, e com isso, para quem não se lembra, antes eu ficava com 5 corações verdes, agora eu só estou com 1, porém, olha como minha vida desce quase a zero tão rápido fazendo isso, mas ó, como vocês podem ver ali ó, o número do meu ponto de vida está subindo um montão conforme eu me curo, então, logo logo eu vou upar ele de novo, ó, vou me curar mais uma vez aqui, e quando ele chegar em 340, eu vou upar novamente, ó, 320, 30 e 40, agora ele upou, então agora eu tenho um coração roxo novamente, sem utilizar o encantamento vitality do peitoral, que é o encantamento que aumenta a minha vida, então só com esse pouquíssimo treino que a gente fez, eu já consegui me igualar a armadura com o encantamento especial, agora a treta é, como vocês viram, eu toda hora tenho que ficar arrancando minha vida e regenerando ela, eu tenho um jeito para deixar isso um pouquinho mais fácil, quer ver? E essa maneira que eu tenho para evoluir de uma forma mais rápida é usando o cérebro, que é o seguinte, eu preciso de regeneração, eu vou fazer um beacon, daí você pensa, pô, vai ter que enfrentar um healer, cara, vai dar mó trabalheira. Galera, eu vou enfrentar um healer para vocês verem agora, tá bom? Matei o healer, isso quando, isso que, por causa que o vorpal da espada não pegou, quando pega o vorpal é de primeira, e assim temos o sinalizador, agora vamos ver qual bloco de minério que a gente vai usar, e tá lá, beacon montado, e já que nós vai montar um beacon inteiro de bloco de diamante, vamos ativar com uma bainha de ferro, olha, eu não sei se dá para eu ter resistência nesse negócio, ou se ele vai afetar, então eu vou colocar velocidade junto, agora na teoria eu estou com o health 3, é só eu me curar aqui sempre que der, e quando acabar a minha cura super forte do item, eu vou pegando a cura do beacon, daí continuar curando, e assim eu vou upar cada vez mais o nível de vida, ele está no 3, e eu consigo ir por agora até o 5, antes de fazer mais um upgrade aqui nas coisas, e junto com isso estou conseguindo melhorar também a minha defesa, enfim, vamos evoluir mais um nível de vida, boa, e agora só falta mais um nível, bora, ó, já temos agora 3 corações roxos, tá indo, agora faltam 200 pontos, vamos ver, agora falta menos de 100 pontos para chegar ao nível máximo, bora lá, menos de 50, e agora vai, menos de 20, 10 e 800, na real, aqui está marcando 1600, será que eu consigo chegar nele para ver o que acontece, porque na teoria era para conseguir só até o nível 5, então eu quero ir para ver o que dá, calma aí que eu vou desistir upgrade, então já volto, mas já estamos com 5 corações sojos, mano, que da hora, da hora demais, então calma aí, gente, bom, gente, passou um tempinho aqui, estamos com half 5 ainda, porém faltando um ponto para chegar a 1600, então vamos tomar um de dano, um pouquinho mais que o de dano, vamos tacar cura, vamos ver, e é, ele não vai passar disso, tá, tá tudo bem, por enquanto ele não vai passar disso, tem como desbloquear esse limite para ele duplicar, quem sabe até mais, porém vamos encontrar alguém aqui no servidor? Vamos na nossa amiga Yu, vamos na nossa amiga Yu, amiga Yu, amiga Yu, quanto de vida eu tenho? 110, tô com 110? Aham, tá que nem eu, tá com os corações roxos, é o roxo, 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 GG, ela já tinha, a gente pode ir atrás daquele itemzinho na qualquer hora para ir melhorar a vida de nós dois, né? Podemos, podemos? Ô, como é que você tá com toda a vida assim, se você tá sem o anel? Meia noite eu te conto, vou deixar ela curiosa, mas pessoal, a nossa armadura está com health 5 e eu sei um método para ir até health 10. Primeiro que a gente vai extrair os encantamentos desse peitoral, vai passar para esse daqui, vai melhorar ainda mais com mais encantamentos e a gente vai sair do altar tier 3 para o altar tier 4 do mod. Para isso, a gente vai precisar de um montão desses blocos de runa, porém runas que tem desde essa básica até a sediar, água, fogo, terra, de dusk, de dawn e a master. Fora os outros itens que a gente vai ter que fazer, porque a gente vai precisar de no mínimo 100 mil de sangue e o máximo que a gente tem até agora é 5 mil. Então não tem que fazer muita coisa do nada, mas isso vai ficar para o próximo episódio. Pessoas, se vocês querem ver o quanto antes, comentei no vídeo lá, Jota, estou gostando dessas armaduras que eu trago mais um vídeo deixando a armadura supremamente perfeita. Mas por hoje é isso. Aqui na tela aparecendo dois cards para você clicar e ver mais episódios dessa série. E é isso. É nóis falou. Oi.